A Novidade Alucinados Meninos ficando azuis E desencarnando Lá no brejo da cruz Eretrizados Cruzam os céus do Brasil Na rodoviária Assumem formas meu Uns vendem fumo Tem uns que viram Jesus Muito sanfoneiro Cego tocando blues Uns tem saudade Que dançam maracatus Uns atiram pedra Outros passeiam luz Mas há milhões desses seres Que se disfarçam também E ninguém pergunta De onde essa gente vem São jardineiros Guardas noturnos casais São passageiros Bombeiros e papais Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Os que eram crianças E que comiam luz São faxineiros São faxineiros Balançam nas construções São bilheteiras São bilheteiras Baleiros e garçom São filhos 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 Obrigado.